A promessa vem através de mensagem enviada no celular ou pelo e-mail Os criminosos encaminham ao contribuinte um link malicioso pedindo para baixar a chave de acesso para realizar o saque imediato da restituição Mas ao clicar, o usuário tem seus dados roubados Ela pode mandar uma comunicação, mas ela nunca vai te dar o teor daquela comunicação porque é um dado sigiloso Então ela manda uma mensagem, pode mandar uma mensagem Mas essa mensagem só vai estar discriminada quer dizer, contando o que é, para que a Receita está te intimando porque às vezes é uma notificação É outra coisa, mas a Receita não manda uma comunicação aberta dizendo, olha, e baixe link tal Não, não, não Ela nunca faz isso Então já é um indício de um documento fraudulente se ele mandar você baixar um link No e-mail ele manda você baixar um link Não, geralmente esses links são maliciosos para pegar os dados do contribuinte Aplicar na Bolsa de Valores e ter rendimento anual acima de R$ 28.559,70 estão entre os requisitos para declarar O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2022 começou no dia 7 de março e vai até o dia 29 de abril e poderá ser entregue pelo site da Receita ou através do aplicativo Meu Imposto de Renda Nesses casos, a Receita alerta que nenhuma restituição é feita por e-mail E-mail não Como é que você sabe se você tem restituição ou não? Você tem que consultar o processamento da sua declaração E para isso você precisa ter uma senha Nesse portal ECAC que é a sua página digital dentro da Receita Federal Todos nós temos nossa página digital E aí com a sua senha pessoal você vai acompanhar o processamento da sua declaração e vai te dizer se você tem direito à restituição ou não A restituição só é paga na conta informada na declaração e de acordo com este auditor fiscal esse ano poderá ocorrer via PIX O primeiro lote será pago em maio Segue 5 lotes até setembro Maio, junho, julho, agosto e setembro Então no último dia útil desses meses o valor é para estar na sua conta bancária que você indicou Uma observação que eu aproveito para fazer é que este ano, uma das novidades é que você possa informar se quer receber via PIX Então esse ano tem essa possibilidade Mas somente com a chave CPF Para não cair em golpes, fique atento O site da Receita é gov.br.receitafederal Nela estão todas as informações para o contribuinte E não existe site da Receita confinal.com ou .com.br E aí